Bisnaguinha integral com leite de amêndoas. Todos sabemos que a famosa bisnaguinha é uma delícia. No entanto, pode não ser a opção mais saudável. Por isso, a receita de hoje é uma bisnaguinha integral feita com leite de amêndoas. Muito saborosa e, o melhor de tudo, saudável. Pode comer sem culpa. Vamos lá? Ingredientes 320 gramas de farinha de trigo 80 gramas de farinha de trigo integral 200 mililitros de bebida vegetal de amêndoas 60 gramas de melado de cana 10 gramas de óleo de cocô extra virgem 8 gramas de sal 10 gramas de fermento biológico seco Modo de preparo 1. Em uma tigela, misture as farinhas de trigo branca e integral, o fermento seco e o melado de cana. Adicione o leite de amêndoas aos poucos, pois a quantidade necessária pode variar. Misture bem até obter uma massa homogênea. 2. Acrescente o sal e, em seguida, o óleo de cocô. Sobe a massa até que fique lisa e fofa. Se preferir, pode usar uma batedeira com gancho, já que a quantidade desta receita pode ser batida em uma batedeira de 300 watts. 3. Depois de sovar por cerca de 20 minutos, dívida a massa em 14 pedaços de aproximadamente 50 gramas cada. Modele cada pedaço em formato de bolinha e depois alongue para formar as bisnaguinhas. 4. Coloque os pães em uma assadeira untada, deixando um espaço de um a dois dedos entre eles para que ao crescer, encostem uns nos outros. 5. Deixe a massa descansar até dobrar de volume, cobrindo com um plástico para não ressecar. 6. Com o forno pré-aquecido a 170 graus Celsius, asse os pães por 20 a 30 minutos. Depois de prontos, retire do forno e deixe descansar por mais 20 minutos antes de cortar, para completar o processo de cocção. Dica da padeira, se preferir, em vez de fazer as bisnaguinhas, você pode moldar a massa em formato redondo para pães de hambúrguer, ou fazer um único pão grande em uma forma untada de aproximadamente 10x10x20 centímetros. Além disso, esta receita pode ser feita na máquina de pão, seguindo a ordem de colocação dos ingredientes indicada pelo fabricante. Depois de pronto, é só saborear essa delícia. Esta receita rende 14 pães de aproximadamente 50 gramas cada.